Dois passos pra esquerda. Tem uma cadeira atrás de você. Senta aí. E... Ok. Tcharam! Pizzaria Peixe Cozido. Que surpresa boa. Não é essa a surpresa? Não reparou em nada diferente? Bixbyte? Ela trabalha aqui? É, cara. E ela tá arrasando. A Bixbyte é especialista em picar e fatiar. Agora a gente usa as habilidades dela na pizzaria. Que incrível. Hum. Olha essa pizza, cara. As fatias têm exatamente o mesmo tamanho. 45 graus. Uau. É pura pertenção. Eu tô tão orgulhosa. Eu quase me sinto mal de comer. Não sabia que a Bixbyte queria carreira na arte culinária. É, a gente conversou bastante sobre a experiência dela. Aí eu falei com o Kofi e ela entrou pra cá. Isso foi ideia sua? Foi. E ela é só a primeira. Eu queria fazer um projeto grande pra escola. Aí tô botando GEMs em trabalhos humanos. Os resultados foram incríveis. Eu chamo de GEMs e Humanos. Experimento de Métodos, abreviando G-H-E-M. Ah, saquei. Fica GEM. Não, é G-H-E-M. Tem H. Liberado, prefeita. Liberado. Tem rubis no seu projeto também? Tem. Essas são as novas seguranças da NANIFUAR. Tem quantas outras GEMs trabalhando em Beat City? Ótima pergunta!